A rinite não dá aquela coceira dentro do nariz, né? É uma coceira forte dentro do nariz. E aí dá aquela... E aí você fica... E dá vontade de... De cutucar, de mexer, enfim... Porque coça demais. E isso aparece em classe... A pessoa que sofre de rinite, ela tem crises de rinite. Então, por que é que acontece essa crise? Porque ela teve contato com alguma coisa relacionada lá com o DHS. Ou seja, que estava lá no cenário do DHS. Quando ela teve uma situação impactante, desesperada, ele vive em isolamento. Qual seria a vantagem, né? E é aí que a gente estimula, nós, violadores, vamos olhar os nossos pacientes assim. Qual seria a vantagem de essa coceira ficar a todo momento, eu diria assim, estimulando os meus órgãos sensoriais? No caso aqui, estimulando esse órgão sensorial para perceber um cheiro muito mais rapidamente. Então, essa coceira, é uma repugnância, é uma sensação de perigo. Uma sensação de perigo. Que pode ser real, ou simbólica, ou imaginária, ou virtual. Uma dessas quatro. Mas, para o cérebro, é entendido tudo de forma real. Porque aqui dentro do cérebro é que acontecem as coisas. Não é aqui no externo. Aqui só transformam. Aqui no cérebro é o que faz a leitura. Na verdade, o olho é um órgão sensorial, o nariz é um órgão sensorial, a boca é um órgão sensorial, a nossa pele é um órgão sensorial. Ela apenas faz essa captação de estímulos. Mas, quem enxerga, quem sente o gosto, quem sente o cheiro e quem sente o tato, é tudo aqui. É tudo aqui dentro. Porque quando nós não temos um órgão sensorial capaz de captar essas informações, por exemplo, os cheiros, não acontece nada aqui. Certo? E aqui, então, é que é tudo transformado. E aqui, então, vamos lá.